Eu uso um nome bonito na distância normal. Pô, assim fica lag mesmo. Aí você não tem direito de reclamar. O que ela fez? Ah, é porque aqui não... É porque aqui não vem copo de find. E ela usa 36? Eu tô com 15 e tô sem lag. Eu tô tentando matar a ovelha. Eu tô batendo em ela, não acontece nada. 18, 16. Forever é inútil. Mano, eu tô com tão pouco, Zé. Não dá 100% o quê? Eu caí. Aff, você só procura a perfeição, mano. O meu tá perfeito pra mim. Esse é o jeito que eu gravo. Fica perfeito nos vídeos. Fica tudo bom. Fica tudo bom. Ah, mas... Eu nunca usei no bonito. Sempre dava lag pra mim no bonito. Eu não tô aqui, né, cara? Eu não quero vídeo feio. Mano, no feste não fica no vídeo feio, não. Tá achando que eu escolho a pior maneira de gravar? Mano, eu tô com tanta... Slap... Vai instalar o Optifine? Tá ok. Tá ok. Tá ok. Tá ok. Vamos lá.